De poçante automatizado, e a corda potente na posse eu atraquei Estito meio deslumbrado, e não foi porque foi pisado eu te avisei Que o mundo ia girar não era, tu falar que não lembra já era Agora a estrela brilhou a vela, e a vida veio a mudar Pra nós que saiu de lá da favela, hoje leva a mão vida moderna Estito lá em Ilha Bela, transalpis com ela, vem vou te levar Levantei tua saia facinho, já viu que caiu na labiação Fica ciente, é só um lance, diferença de compromisso Eu não sei se é demais pra ti, mas tá muito bom pra mim Porque eu sonhei em conseguir uma para o tesouro, tá no paraíso Conquista em meu lugar ao sol, tudo que eu sempre sonhei Lancei um eno simbol, mil e cem rabi sol, na hora eu cobrei Conquista em meu lugar ao sol, tô sonhado, acordado Pode vir que eu passo o será, tem pra escolher o jacar e o canal Onde tá tudo mais fácil Conquista em meu lugar ao sol, tudo que eu sempre sonhei Lancei um eno simbol, mil e cem rabi sol, da ronda eu comprei De força de automatizado, e a coisa potente na posse eu atraquei Estito meio deslumbrado, oh, esnova por quem foi pisado Eu te avisei Que o mundo ia girar não era, tu falar que não lembra já era Agora a estrela brilhou a vela, e a vida veio a mudar Pra nós que saiu de lá da favela, hoje leva a mão vida moderna Sinto lá em Ilha Bela, transalpis, com ela vem vou te levar Levantei tua saia facinha, já viu que caiu na labiação Fica ciente, é só um lance, sem essa de compromisso Eu não sei se é demais pra ti, mas tá muito bom pra mim Porque eu sonhei em conseguir uma para o tesouro, tá no paraíso Conquista em meu lugar ao sol, tudo que eu sempre sonhei Lancei um eno simbol, mil e cem rebsal, na hora eu cobrei Conquista em meu lugar ao sol, tô sonhado, acordado Pode ver que eu passo o sinal, tem pra escolher o jacar e o caral Hoje tá tudo mais fácil Conquista em meu lugar ao sol, tudo que eu sempre sonhei Lancei um eno simbol, mil e cem rebsal, na roda eu comprei Aqui é foda Eu tô meio chateado, que o DJ menor tá famoso pra caral